Música Muito bem, tô aqui sozinho de novo Bruno Maceico que vos fala, administrador do fórum Sentence Evolution, é bom falar Tô aqui sozinho porque eu escolho os piores horários pra gravar essa vinhetinha no começo Então vai ficar eu aqui falando de maluco de novo Mas eu vou falar rápido porque o programa tá longo E tá na verdade meio corrido Não sei se minhas habilidades de editor estão se falando eficientes Mas enfim O podcast de hoje é sobre os 20 anos de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil Porque agora em setembro, dia 1º de setembro foi quando rolou o primeiro episódio E fez 20 anos nesse mês E aí tá sendo um mês de várias comemorações em várias partes do país Principalmente com o lançamento do novo filme E eu decidi fazer esse catadão aí Pelo menos a minha experiência e da experiência de quem fez comigo o podcast Que já adianto É a Sami, antiga usuária do fórum, pra quem se lembra E o El, que já participou anteriormente no podcast de Sensei Legend of the Secondary E eu queria fazer esse comecinho aqui bem rapidinho Até mesmo pra passar as fontes que eu utilizei de pesquisa Pra poder falar lá no podcast Eu vou citar aqui as principais fontes Não tem ordem de importância Mas são elas as que eu usei pra poder trazer as informações que eu trouxe aqui no podcast Em primeiro lugar a Taizen Como eu já mencionei ela no podcast anterior É um dos sites que eu mais gosto de entrar Disparado de Cavaleiros Eles se aprofundam bastante Tem bastante material autoral da série Principalmente com referências históricas, referências mitológicas, estudos de constelação É um site inacreditável pra quem é fã de Cavaleiros Eu pelo menos sempre que sai um artigo novo Eu acabo lendo aquele artigo e mais uns 5 Estão perdendo aí quase 2 horas do meu dia É um problema, mas enfim Então na Taizen, você pode achar a Taizen no Taizen-senseia.com E você também pode encontrar eles no Facebook Que eles postam várias notícias mais recentes Como o Taizen também lá no Facebook Eles também tem um Twitter Pra quem quiser encontrar eles É Taizen underscore BR Não, não, não É Taizen underscore SS underscore BR Também utilizei o web documentário chamado A Força do Meteoro no Brasil A Força do Pegas no Brasil Que é um web documentário feito pelo André Nascimento Que foi justamente indicado pela Taizen na Facebook Eu não conhecia É um puta de um documentário super bacana Com depoimento do Eduardo Miranda Que na época era diretor de áudio e vídeo Ou de cinema na Manchete E como ele conta, como aconteceu o processo de aceitar O Sensei na Manchete na época Então é super bacana Tá no YouTube Então quem quiser dar uma olhada lá É só procurar por A Força do Pegas no Brasil Também usei como fonte a Antigo O antigo site cavzod.cjtb.net Que é o antigo site do Lord Dracon Que durante muito tempo foi o melhor e mais atualizado site de cavaleiros no Brasil Hoje em dia ele tá fora do ar Mas eu utilizei o Internet Payback Machine Pra ver as matérias daquela época Que ajudaram bastante nesse podcast Também utilizei com evidência o YouTube Que tem bastante material antigo lá E a Wikipédia também Então essas são basicamente as contas que eu me lembro A gente usou também um pouco da memória Pra falar um pouco daquela época E espero que vocês curtam Ficou muito corrido Eu o vi depois Ficou meio corridão E acho que eu preciso fazer aí Uma... Um reestudo Das minhas habilidades como editor Vamos ver O que vai acontecer aí pra frente Então Fiquem aí então Com os 20 anos de cavaleiros Sem mais delongas Eu não sei fazer mais aberturinhas engraçadas Então vamos começar assim direto Eu sou Bruno Azei do Fórum Tenho 20 anos de cavaleiros Eu trouxe comigo aí Apresenta aí da esquerda pra direita E quem é da esquerda pra direita? Ah, vocês se decidem Ai, ai Todo mundo já deve me conhecer Wesley, né Conhecido como El Também Mais de 20 anos nas postas aí Conhecendo cavaleiros Desde a época da manchete Eu sou a Samy Eu... Pô, eu tava no fórum Mas eu tive que sair Porque motivos externos Eu era Pandora Samar no começo Aí depois eu virei O Ragnar, um urso Pode crer Você fez um urso Nada a ver no fórum No fórum de cavaleiros Eu virei um urso, né? Sim, um excelente urso Inclusive Pois é, a Samy aí Era usuária do fórum Quem for um pouco mais antigo Vai lembrar Que ela acaba atualizando o nick É tudo que eu lembro dela Né? Além do urso, claro E a gente se reuniu hoje aqui Porque setembro é o mês Primeiro de setembro É o mês que o Cavaleiros Faz 20 anos Desde aí a exibição inicial Da manchete E tá falando várias coisas aí Por fora de Cavaleiros e tal Em outros sites e tal E eu falei Mano, vamos gravar algo especial Aí do SSE também Pra falar de Cavaleiros Porque não Pra não perder essa data Importantíssima Na terra eles são bravos Nas estrelas É que está seu poder É importante, Will, essa data? Ai, com certeza Como não ser importante Lembrar da época Que a gente é criança E começa a brincar de Cavaleiros Ah, eu solto o meteoro de pé Não, é o cólera do dragão O meu é mais foda O meu é mais forte E não sei o que Acho que Fora cantar aquela musiquinha ridícula Que na época da manchete Era uma versão infantil Que foi regravada Não era a versão original Nossa, aquela música Quando eu escutei a música da Calypso Tem uma música dela Da Calypso? Aham O ritmo dela era muito parecido Parecido com a abertura Então assim Quando eu escutava Quando eu escutava Sem querer essa música Eu não escutava nada da letra Era escutar a melodia Pra lembrar das músicas Dos Cavaleiros Daquela época Que medo de você, Will Você escuta Calypso? Não é que eu escuto, cara É porque onde eu moro aqui Na situação Toca muito sertanejo E essas coisas Então assim Volte e meia Onde você está passando Tem essas músicas tocando Então Um de tudo começou Recentemente A Taizan Que é um disparado Talvez pra mim O melhor site de Cavaleiros Que a gente tem no Brasil Recentemente Eles compartilharam Nessa série De 20 anos Que eles tem compartilhado Pelo Facebook Pelo Twitter Um web documentário Muito interessante Que eu nunca tinha visto No Youtube Chamado A Força do Pegas no Brasil Que é de um cara Chamado André Nascimento Procure no Youtube Que é bem bacana De dar uma olhada Que é basicamente Ele entrevista o Eduardo Miranda Que é um cara Que basicamente Aceitou o seu desenho no Brasil E ele conta Como aconteceu esse processo E é super interessante Havia a Santoy Que era uma empresa Que tinha, se não me engano O licenciamento Dos bonecos Dos famigerados Bonecos da Bandai E, claro Eles queriam vender Os diabos aqui No Brasil Pra fazer uma grana E a melhor estratégia Pra vender os bonecos Era, evidentemente Exibir o anime também Aqui no Brasil Pra deixar as crianças Hipnotizadas E encher o saco dos pais Pra eles poderem comprar E aí saiu oferecendo Cavaleiros pra todo mundo Ofereceu pra Globo Ofereceu pra SBT Pra Bandeirantes Todo mundo disse não E acabou Que CDZ caiu no colo Do Canal 9 Inclusive era o Canal 9 Pra vocês também? Acho que pra mim Era o 11 Ele era a Band No caso que é hoje No caso Aí a Band entrou Aqui era a Manchete E depois a Manchete Se transformou na Band No caso Não sei se Era a mesma empresa Que absorveu Ou que teve alguma coisa Mas antes pra mim Era a Manchete E depois virou a Band É, Canal 9 Manchete Pelo menos aqui em São Paulo Era a Manchete E aí E aí no Rio Você chegou a pegar Manchete, Samir? Eu peguei manchete Só que eu nem sabia Me chamar no controle remoto Então eu nem sabia O canal Justo Bom, então No dia 1º de setembro De 1994 Estreia Os Cabateros Del Zodiaco No Brasil Com a alcunha De Os Cabateros Do Zodiaco Mas se eu não me engano A abertura ainda parecia Como Los Cabateros Se eu não me engano Porque a primeira abertura Veio da Espanha Acho Eles só traduziram lá O negocinho E aí Estreou Os Guardiões Do Universo Guardiães do Universo? Na Manchete Os Guardiões Do Universo Vão te vencer O mal O seu destino É combater Por um mundo ideal Cavaleiros do Zodiaco Lutadores Com poder astral Se o inimigo É demoníaco Sua luta É mortal Os Guardiões Do Universo Vão te vencer O mal O seu destino É combater Por um mundo ideal Cavaleiros do Zodiaco Lutadores Com poder astral Se o inimigo É demoníaco Sua luta É mortal Cavaleiros do Zodiaco Cavaleiros do Zodiaco Trazem dentro do seu coração A coragem A coragem de um vencedor Da vitória Na canção A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo Numa era Numa era longínqua Existia um grupo de jovens que protegiam Atena A deusa da guerra Eram chamados de os cavaleiros de Atena E sempre combatiam sem armas Conta-se Conta-se que com movimento de mão Eles eram capazes de arrasgar o céu E de que com apenas um pontapé abriam fendas na terra Hoje De novo um grupo de cavaleiros Com o mesmo poder Idêntica a coragem Chegou a terra As lendas de uma nova era Versão brasileira Puta mágica São Paulo Vocês chegaram a ver nessa primeira leva? Ou você chegou Você vai ver na reprise só? Não Eu vi na primeira leva Logo na manchete Que passava duas vezes ao dia Passava uma vez de manhã E uma vez à tarde Aí Como eu estudava de manhã À tarde no caso Eu não conseguia ver de manhã Porque eu tava fazendo outras coisas Aí à tarde Era sair da escola E correr pra casa Pra não perder Pra não perder o episódio Apesar de que o que mais me marcou Na época da manchete Não foi todos os episódios Porque querendo ou não Eu não lembrava muito A parte que mais ficou na minha memória Nesse tempo da manchete Foi a parte dos Cavaleiros Negros E fora isso Os filmes que na época Vinha em VHS É, exato Ficavam pra alugar, né? É, tinha pra alugar Aí eu gostava de pegar E ficava no final de semana E no final de semana A gente locava o DVD E chamava a galera No caso os amigos que gostavam E juntava todo mundo Numa casa só E a gente ia ver Justo É, começou na manchete Como você disse Com dois horários De manhã e às seis da tarde Puto horário bacana, né? Pra quem tá chegando na escola Pegou muito A galera A criançada chegando Na ranheta do colégio Cheia de fome E aí a mãe Provavelmente Sei lá Não queria encher São de saco Botava a criança Pra ver o desenho E aí é engraçado Porque o Eduardo Miranda Que é o cara Que aceitou na manchete Passar os cavaleiros Que era o diretor de cinema Se não me engano Ele viu aqui Ele viu que tinha muito sangue Porque a cama de cavaleiros Tem sangue pra caralho E aí, cara Imagina você passar Um desenho desse Hoje em dia Pras crianças De sete, oito anos O nego não ia deixar Nem fodendo, cara É, apesar que passa Muita coisa pior Na televisão Mas isso é detalhe, né? É, mas sangue, sangue Mesmo é difícil você ver, né? Porque até mesmo Os desenhos que passavam Naquela época, né? Tinha muita coisa americana E tal Que, puta, era Não tinha sangue, né? O nego não se machucava Naquela É, soltava A luzinha e a faísca Soltava a luzinha e a faísca E ninguém tinha consequência Ninguém perdia Seis ritos de sangue Por episódio Enfiava dedo no olho Cortava a cabeça Então era mega violento Mesmo o Dragon Ball Que veio depois Tem muita pancadaria Mas sangue Cavaleiros tinham muito sangue, cara Era muito Muito sangue no lento, né? Mas muitos desenhos Que vieram lá do Japão Eles sofreram muitos cortes É E cavaleiros não Foi, tipo Vai, dupla e passa Fica engraçado Porque, por exemplo Quando Muito tempo depois Licenciou cavaleiros Nos Estados Unidos Por exemplo Se não me engano Eles pintavam sangue de azul Pra fingir que era suor Tá ligado? É, tipo Patético E a gente não A gente Tamo nem aí Vamos ver com sangue E acho que é uma das coisas Que chamou atenção De quem era criança Naquela época Porque a gente não tinha Nada semelhante De repente Você chega às seis da tarde E tá lá Você ia perdendo sangue Batendo cabeça Não sei aonde Mó Sangue inolento E a criança Eu achei interessante Porque o que aconteceu É o seguinte O maior A vantagem De a manchete Ter liberado Passar os cavaleiros Foi porque ela já Estava numa crise Muito grande Ela já estava Quase entrando em falência E o que aconteceu? Chegaram e ofereceram Pra ele Não sei quantos episódios Pra ele estar passando De graça Não precisariam pagar E tudo que precisariam Eram liberar Pelo menos de três A quatro horários Pra ele fazer O merchandising Dos bonequinhos E tudo mais Então assim Na crise que ele estava Tudo que viesse Era muito Diferente da Globo Diferente da Globo Da Band E da SBT Já estavam meio Não estavam em crise nenhuma Exatamente A manchete aceitou Qualquer merda E aí Você surpreendeu Com a coisa que aconteceu Tudo isso Uma das coisas Mais relevantes Daquela época É que Reprisava demais No começo Teve pelo menos Duas reprises Até a Casa de Leão Que pra você O que mais marcava Era Os Cavaladores Negros Pra mim O que mais marcava Era o Cavaleiro de Leão E o Cassio se matando Porque eu vi essa porra Umas 15 vezes Até começar a ver Os episódios novos Que saco insuportável Eles passaram Acho que foram As três reprises Te juro por Deus Até liberarem Até o final Do Santuário E depois que acabou o Santuário Ainda reprisaram de novo Não foram direto Pra Asgard Então era Até quem gostava De Cavaleiros Que sofria com isso Mas pelo menos Fixava na cabeça Você começava a ver Bastante Você gostava muito Essa virada Inclusive Quando anunciaram Que iam passar Os novos episódios Dos Cavaleiros Foi um pico De audiência absurdo Que foi inclusive Por aí Que quando Começaram a ganhar Da Globo No Ibope Nas seis da tarde Da novelinha Da Globo Porque assim Passou três vezes Reprise E a base De fãs Cresceu muito Então todo mundo Queria saber O que ia acontecer Depois Porque não tinha Internet Não tinha porra nenhuma Você não sabia O que ia acontecer Você dependia Da manchete Você ficava só pensando O que vai acontecer Amanhã Quando você chegava O que que acontecia Voltava Para você comer É lá O Seiya Batendo no Cassius Era foda Porque era o Cassius Morrendo E depois No dia seguinte Era o Cassius Apanhando Do Seiya De novo Filha da mãe Cassius Por que você fez isso Já lhe falei A Iole Não pode quebrar O feitiço Enquanto alguém Não morrer Perante seus olhos Isso não é motivo Para você morrer Se você morrer Alguém ficará Muito triste O que Eu já disse Que não fiz isso Por você Seiya Despedaçaria Meu coração Bela Sofrer Eu não poderia Aguentar Ela é minha Musa Inspiradora Desgraçado Descobrir Que eu posso chorar Cassius E aí Tudo que a gente Tinha Inclusive Eu não sei Se você Se tinha Aí onde você mora Mas aqui em São Paulo Era muito famosa As revistinhas da Herói Que é onde saiam Era basicamente Sobre Cavaleiros Eles abordavam Outros assuntos Mas a capa Era sempre de Cavaleiros Eles sempre falavam Dos episódios que ia vir Então era a nossa única fonte Então era a nossa única fonte de informação Lá pra 95 96 Era essa revistinha da Herói Então Puta Quando anunciaram Que ia ter Os novos episódios Foi um furor Na escola Imagina Aqui onde eu moro Tem algumas questões de revistas Só que era muito mais distante de casa Então como Na época eu era muito moleque Eu não saia muito Eu não tinha essa disponibilidade Então assim Eu desconhecia a revista Eu fui adquirir uma revista Herói Há muito tempo Lá pros 12 14 anos Mais ou menos Que eu comecei A ver essas revistas Comprar algumas revistas Ultra jovem também Que vinha algumas matérias especiais Assim como Surgiu Ela falando Da nova temporada Na saga de Hades Nossa Na hora que eu vi aquela revista Eu fiquei louco Com aquilo ali Eu falei Cara Agora é a chance De ver tudo Sem perder nada Mas aqui O que tinha muito Era Albo de figurinha Era nas banquinhas E o da balinha Que era da balinha Zup Que o Albo O Albo Vendia Que era uma beleza Tipo O Albo Não era que vendia O que vendia Era balinhas Você comprava tanto de balinha E ganhava o Albo Uma das coisas Realmente que pegaram de Cavaleiros É que eles licenciaram Tudo que era possível De Cavaleiros Tudo que você imaginasse De item De coisa Que tinha de Cavaleiros Você tinha Mochila Você tinha Lancheira Você tinha Caderno Tinha álbum Tinha Camiseta Tinha bala Tinha chiclete Tinha uma porrada de coisa Tudo que você imaginasse Pra criança Tinha temático Dos Cavaleiros do Zodíaco Então os caras Deve ter ganhado Muita crença naquela época Até porque Falando em licenciatura O principal O item de desejo De todo mundo Era os bonequinhos Da Bandai Pelo amor de Deus Que puta Quem tinha bonequinho Da Bandai O cara era muito Muito rico Era muito caro Aquela porra era caro E o negro Ganhou muito dinheiro Com aquilo Tanto que era caro Que fizeram uns falciê Muito bem feitos Pelo menos por aqui Pra São Paulo Você tinha uns falso Que vinha provavelmente Do Paraguai Da China Sei lá Que porra era muito bem feito Era de metal Você tinha uns falciê Que era feito tudo de plástico Que era muito mal feito Mas você tinha uns de metal Que era muito Muito bem feito mesmo Os caras se dedicavam Na pirataria Naquela época Tinha uma dedicação ali Tinha um amor Na pirataria E era isso Eu lembro que Por exemplo No Natal de 96 Eu já tava nessa loucura Já queria muito Um bonequinho da Bandai Eu nunca tive bonequinho Da Bandai Só fui ter Quando eu tinha Meu próprio dinheiro E comprei Um tempo depois E aí eu ganhei Da minha tia Um chum de andrômeda Falsier Lá da Pagé A primeira coisa Que eu fui fazer Com o bonequinho Porque quem não se lembra O bonequinho da Bandai A única diferença Nunca não Mas a principal diferença Era que o pé dele Ele fazia um Mexia o pé dele Ia pra frente e pra trás Aí eu fui fazer isso No bonequinho Falsier Eu quebrei o bonequinho Aí eu falei Tia Já veio quebrado Aí minha tia Foi lá na Pagé Brigou com o cara Devolveu O cara pegou de volta O chum de andrômeda E eu peguei A Iora de leão Olha só Ainda saí no lucro Porque a Iora era mais É mano Tinha mais partes Aí eu aprendi A nunca mais mexer No pezinho do Falsier Como eu falei Da revistinha da herói Uma coisa que muito Me marcou naquela época Era que a capa era assim A morte dos cavaleiros Do zodíaco Era essa a capa Desespero hein É não Porque E aí a cena Era eles rastejando No salão do Saga Porque ainda não tinha passado Essa luta contra os gêmeos Lá no salão do grande mestre E aí Puf A capa era a morte dos cavaleiros Eu falei Puto Os caras vão morrer Certeza E aí nada Era pro sensacionalismo Eu sei Ela salva todo mundo E aí E aí E aí por volta de 95 Não sei se você lembra Léo Deve ter chegado aí Porque fez sucesso Essa porra Foi o CD dos cavaleiros Uma nova abertura Com certeza Só que eu nunca cheguei A ter nenhum CDzinho Infelizmente Nem eu Porque meu amigo rico tinha Mas eu ia lá escutar O rap do zodíaco O rap do zodíaco Ninguém merece Que ela vieram Primeiro é o carneiro Comandante natural Um grande companheiro Sabe ser muito legal Touro é tranquilo E adora desenhar Pinta logo tudo aquilo Que ele gosta de criar Mas fez muito sucesso Mas fez muito sucesso A Larissa E o William Naquela época Ela foi na Xuxa Inclusive Cantar Vê se pode Ela é tipo Super concorrente Ela foi cantar na Xuxa Não eu vi Os caboclo investidos Com as armaduras Ah é Pode crer Na hora que eles começaram A cantar as músicas Aí entrava os cinco Aí tentando fazer A pose do golpe Dando soco no ar Eu falei Cara que isso Não faz isso não Quem nunca tentou Inverter o fluxo Do chuveiro E aí o que aconteceu Fez sucesso CD Vendeu 700 mil cópias Nem hoje Ninguém vende Porque tudo baixa Naquela época Vende 700 mil cópias De qualquer coisa Era muito absurdo Ganhou platina Ganhou de ouro Não sei o que E essa primeira fase Teve muito disso Teve muitos brinquedos Teve muita revistinha Herói Que fez um puta De um sucesso Teve muita reprise E como você falou Os filmes A gente só conseguia Ver pelo VHS E eu também Minha mãe Ela vem alugar Os blockbusters E eu roubava Lá uns VHS E colocava Na sacolinha dela E quando ela chegava Em casa Ela via que eu aluguei Os Cavaleiros do Zodíaco E era a única forma De ver os filmes Que tinha na época Principalmente Os dois primeiros A batalha de Abel Uma decepção Cara Que absurdo Chorou Não chorou? Chorei Não vi naquela época Que merda Mó triste Só fui ver Abel Depois em VHS Que aí lançou O VHS do Abel Lançou o VHS do Lucifer E aí se encerrou Esse primeiro ciclo Porque em 97 Acho que no dia 14 de setembro Aí passou o último episódio Depois de 15 reprises Eles passaram Inclusive com uma notinha No Roda Pesca Do fim E aí Acabou Cabo Cavaleiros na TV Maior decepção Maior tristeza do mundo Mas aí acabou em 97 Logo depois também Até 97 a manchete Só reprisava Cavaleiros E reprisava Pantanal É tudo que ela fazia Então já tava na merda E fechou A manchete 98 Acho que já fechou também E aí acabou em 97 Cavaleiros caiu no limbo Quem gostava de Cavaleiros Não tinha mais nada na TV A herói também Já tava super decadente E aí Só que nessa época Começou meio que Ficou mais fácil Você ter acesso à internet Internet de escada Na verdade E eu comecei No ano de 99 98, 99 Ter internet Que foi pelo menos Pra mim Onde eu encontrei Cavaleiros de novo Onde perdurou isso Sabe Se na TV não tinha mais Na escola não se falava mais disso Só se falava de Dragon Ball Agora Negócio alguns Usava de Dragon Ball E de Power Ranger Eu encontrei as pessoas Na internet Que curtia Cavaleiros Em 99 Se não me engano 99 ou 2000 Não sei Pro quando no KD Quem lembra do KD Pro quando no KD Eu encontrei o site Do Lord Dracon Ou Dracon Sei lá Que é a The Knight's Homepage O Lord Dracon Pra quem não sabe Ele foi o criador Da Kavzod Que acho que foi o primeiro grande site De Cavaleiros Que a gente teve no Brasil Que pra quem gostava muito Era onde saia a notícia Onde colocava Puta Ele tinha uns perfis de personagens Que ele colocava Scan de mangá Cara Que naquela época Eu nunca tinha visto Em lugar nenhum Que ele traduzia tudo Então era muito foda E nesse site Ele tinha um canal de IRC Veja só vocês Coisa antiga do caralho Que aí você tinha Uma série de pessoas Que gostavam de Cavaleiros Que conversavam sobre isso E foi também o primeiro lugar Onde eu encontrei um fórum Pra participar Que foi o Anime World Que falava de anime Falava de tokusatsu Falava de Enfim De todas as coisas relacionadas Ao japonês Nesse site Cavzod.cjb.net Olha só O endereço Cjb.net Coisa antiga Entregando a idade Ele Uma das coisas mais incríveis Que o Dracon fez Cara Que até hoje Eu sou muito grato a ele Naquela época Eu sabia muito pouco Sobre a saga de Hades Eu lembro que a Herói Fez um especial Tinha algumas imagens De um fanart Que foi feito Mas Ninguém sabia muito bem Como é que era a história E o Dracon O que ele fez? Ele traduziu Uma tradução Que foi feita Do Japão Pra Não Do francês De japonês Pra inglês E aí ele traduziu De inglês Pra português Como se fosse um roteirinho Assim mesmo Você lia As falas Você lia As descrições Dos cenários Como se fosse um roteiro Então a primeira vez Que eu li Hades Foi através desse Desse arquivo Inward Que o Dracon fez De toda a saga de Hades Eu imprimi um calhamaço Passei o ano de 2000 Lendo essa porcaria inteira E fiquei maluco Falei Mano Quando vai acontecer isso? Por que não fizeram isso? Essa história é muito boa Porque eu considero Realmente a história de Hades A melhor história de Cavaleiros Desparada Pelo menos no mangá Eu gosto muito De como ela é De toda essa questão De ter relação com O Dante E tal Então eu acho Muito super criativa mesmo E aí foi a primeira vez Que eu li No site do Dracon Foi quando a Conrad Inclusive começou A publicar Os mangás dos Cavaleiros Eu comecei a comprar Inclusive O primeiro volume Que tem todo Um erro de tradução Inacreditável Primeiro volume Dos Cavaleiros Ou o segundo Se não me engano Tem lá Jabu de Capricórnio Francamente Depois de Sei lá Três Ou cinco anos Já que tinha acabado Os Cavaleiros Original Eles não arrumaram A tradução Continua o Jabu de Capricórnio Então o ano 2000 Para mim foi muito Marcado por causa disso Por causa da Cavzod Que era antes Antecessor ao SS Union Antecessor ao Cavzodíaco Era um site Que tinha toda A discografia da série Que você ficava maluco O Dracon disponibilizava Os próprios episódios Mesmo Dublado da Gota Mágica Naquela época Ele colocava Para você ver em Real Video Ele colocava em MP3 Então era um lugar Para quem era fã De Cavaleiros Era o único lugar Que tinha no Brasil Com informações relevantes Entendeu Então Ele tinha por exemplo Um perfil de personagem Na enciclopédia Que tinha todos os personagens Com aquela imagem do mangá Sabe aquela imagem do mangá Aquela que tem o totem E como a armadura Monta no Cavaleiro E tal E aí tinha já Os espectros de Hades E aí eu ficava sempre Me perguntando Puta Que muito louco Esses espectros Olha essas armaduras Que animal E aí que começou A lançar o mangá Pela Conrad também No ano de 2000 Nessa época Não tinha Cavaleiros Na TV aberta Na TV fechada Meio que CDZ Começou a viver No RPG Onde sobreviveu Vamos pôr assim Como eu disse Na Cavaleiros Você tinha o IRC E tinha o Fórum Aquela Anime World Que foi a primeira Onde a gente começou Mesmo essa questão de RPG E já tinha uma galera Que já fazia Um RPG Chamado no ICQ Cara Um RPG super tosco Na época o ICQ Era super famoso Eu lembro de um site Que eu fazia parte Que era o Athena Warriors Eu não era dono em nada Eu só fazia parte mesmo Só que era super Cheio de regras Cheio de matemáticas E era fazer site No Geosaits Tá ligado? Tinha vários sites Toscos mesmo E aí só que a galera Percebeu que era muito mais fácil Em vez de fazer um site Fazer o que? Fazer um fórum Porque tinha um fórum Now Criava o seu fórum Lá de graça E era muito fácil fazer E mesmo nessa época Em 2001 Ali por ali Você entrava no Você já tinha um chat O chat do UOL Que nunca participou Do bate-papo do UOL Você tinha lá A sala de RPG Que muita gente Na sala de RPG Você tinha a taverna O nego fazia o elfo Fazia não sei o que lá Só que também tinha uma galerinha Que entrava na sala de RPG Como o Cavaleiro do Zodíaco Cheio de clãs E começava a bagunçar tudo Tanto que depois O Terra teve que montar Uma sala só de cavaleiros Pra não ficar misturando E eu acho que foi Dessa união da galera Escrevendo no chat E a facilidade de criar fórum Que apareceu Os fóruns de interpretação Finalmente Aí nessa época 2000, 2001 Até porque o primeiro Que eu lembro Eu sei que teve vários Mas o primeiro Que eu lembro Era a Ashik Que tinha no fórum Now E aí logo depois O SS Union apareceu Porque o SS Union Era uma união De vários sites Que foi inclusive Na época que o Cavaleiro do Zodíaco Também apareceu Ela tinha até outro nome Se não me engano Mas aí o Union apareceu É a união de vários sites E criou-se um fórum E dentro desse fórum Da SS Union É onde nasceu o SS Que a gente tem até hoje Aí com 12 anos de vida Então meio que Foi isso, tá ligado? Assim que acabou a série Meio que a internet Foi onde sobreviveu Assim a série, sabe? Na interpretação Nos sites Como eu falei No carvizod.cjp.net Do Dracon Que manteve essa coisa Viva da galera Orkut, né? Fiquei sabendo Que o Orkut Bombou com isso E eu nem sabia disso Eu tinha um Orkut Na época E não encontrei nada Relacionado assim Só via aquelas Só via aquelas comunidades Um pouco depois Eu sou ceia E um monte de outras coisas aí Pô, já tive fake de Orkut Já tive cavaleiros de fake Não Orkut Olha, fake Ela faz fake Que é do seu Pô, de cavaleiros E era muito divertido Porque as pessoas criavam comunidades Aí tinha toda Uma ambientação Em cada tópico Um tópico Era o bosque da morte Outro era praça Aí tipo Na mesma praça Tinha um cavaleiro De zodíaco Sentado perto Do ninja E, sei lá Um cara do Dragon Ball Correndo lá na frente É, era uma vibe super Bate-papo do Wall Bate-papo do Terra Que rolava isso Como não tinha salas específicas Era todo um mix absurdo Ali na sala Você tinha um Elf Falando com o Seiya Em 2001 Foi onde veio a bomba Não sei se vocês Na época foi muito marcante pra mim Porque sempre rolou esse boato Ah, rádio vai ser animado Saiu o CD Drama Em 97, se eu não me engano A Toei lançou um Drama CD Com os Seiyus, né Os dubladores Fazendo a saga de rádios Só em áudio Então sempre teve esse boato Pô, quando é que vão animar o rádio? Quando é que vão arrumar o rádio? E a base de fãs, né Sempre que isso acontecesse Não só no Japão Na França Cavaladores é super famoso também Inclusive foi na França Que é onde aconteceu O maior evento Pra que isso tudo pudesse ser possível, né O Jerome Alquiez Se é assim que fala o nome dele Em 2001 Em novembro de 2001 Num evento chamado Cartoonist Que é tipo um Anime Friends da França Ou melhor, sei lá Ele fez um trailer Um fan trailer, né Baseado no rádio Ele fez mesmo Ele usou algumas células Não sei como é que fala Do original E com isso conseguiu fazer umas animações Que eu me lembro que era Do Wiki encontrando com a Pandora O Wiki com a criancinha do Shun E a Pandora jovenzinha, né Aquela cena que eles se encontram Tipo num flashback E ele fez também aquela cena Em que os cavaleiros dão um adeus Aos doze cavaleiros de ouro Quando eles destroem O muro das alimentações Então foram trailers curtinhos Assim que ele fez em 2001 Só que adivinha quem tava no evento Naquela época O Shingo Araki O Araki ele era É basicamente o cara Que faz o traço de cavaleiros Ser maravilhoso Da forma como é No anime, né No mangá não Porque no mangá É o Kurumada que desenha E aí ficou paciente Ele faz as armaduras muito bonitas Mas eu acho o traço mesmo Assim das pessoas superfeitas O Araki salvou ali Essa passagem do mangá Pro anime, né Ele e o Mitch Himeno E aí só que o Araki Tava nesse evento O Araki viu aquilo A galera foi à loucura Na França Vendo aquele trailer E aí ele viu essa reação Falou com o Al-Qiê E aí se eu não me engano Tem uma entrevista do Al-Qiê Que ele fala que o Araki Entrou em contato com ele Alguns meses depois Pra falar que ia mostrar Aquele trailer pra Toei Olha que foda O cara que é fã Fez um fã trailer Aí o cara que é responsável Pela animação Pica das galáxias Do desenho dos cavaleiros Viu isso Mostrou pra Toei E isso desencadeou Todas a animação de Hades Que a gente viu Que um ano depois Exatamente um ano depois Em novembro de 2002 Estreava o primeiro OVA De Hades, cara Daqueles 13 primeiros De Santuário Então tipo É muito chocante isso, cara Vocês chegaram a pegar Essa época Do lançamento De Hades? Eu vi algumas revistas Em relação A notícia Vi o Saga E o Shura Com a armadura negra E fiquei louco Em relação àquilo E olhando Tudo aquilo Eu me fascinei Em relação a isso Também cheguei a ver Algumas partes Desse trailer Que você falou Mas não vi Na época Todo esse processo Mas assim Vi muita coisa Em relação a isso Comecei a dar uma pesquisada A mais Tentar conhecer um pouco E ver Se isso tinha um fluxo De verdade Porque se ouvia Falar muita coisa Na época Que ia ter isso Que ia ter aquilo Que o Kuramara Estava continuando O mangá E tal Um monte de histórias Mas assim Em concreto mesmo A gente não tinha nada E era difícil Até hoje É difícil Você ter meio que Ligação com o Japão Porque é uma outra língua Completamente diferente Então naquela época Só a Carvizode Trazia esse tipo de notícia Ela que trouxe essa notícia Do Jérôme Okie Porque tinha uma galera Do IRC Que realmente Se juntavam Para trazer notícias Então tinha um cara Que conhecia a gente Da França Que conhecia do Japão Então eles conseguiam Trazer isso E a Carvizode noticiava E quando a Carvizode Noticiou isso Foi tipo chocante Assim Puta que fato Todo mundo começou A especular sobre isso E tal Até que finalmente Viu a confirmação Do Hades Que eu também vi Pela Carvizode Então puta A Carvizode Para mim foi o lugar Que eu ficava realmente Informado de tudo Só que em 2002 Ela começou A morrer assim Sabe Então o Draco Devia ter que fazer Outras coisas Quando lançou Em novembro de 2002 O primeiro O Hades Olha que legal Exibiu no Japão E eu só fui conseguir ver Alguns dias depois Porque um japonês Ele tinha uma câmera digital Ele gravou a TV dele Passando o episódio Nossa É E aí é engraçado Que dava para você ver Tipo nos fade outs Assim Você conseguia ver o reflexo Da TV Você conseguia ver ele No sofá E você escutava A buzina De caminhão Passando Só que todo o resto A gente conseguiu ver Porque o Carvizode Dico.com.br Conseguiu disponibilizar O download mesmo Dos episódios Para a gente poder ver Eles arranjavam legenda Então foi super importante Para a gente poder ver Toda a série De hards ali E um ano depois E um ano depois Cavaleiros voltou Para Cartoon Não sei se vocês lembram disso Mas a Cartoon Network Voltou a mostrar A exibir Os Cavaleiros do Diaco E foi Putão Foi um big event Porque foi a primeira vez Que o Cavaleiros voltou Para a TV no Brasil Tipo seis ou sete anos Depois de ter parado Na manchete Ainda não era a TV aberta Mas foi super importante Foi super legal Eu lembro que eu juntei Uma galera para ver A gente juntou Para ver o primeiro episódio Foi super bacana E já era com a abertura nova Que é com o do Falasco Cantando Do Anger Então tinha toda essa coisa Super bacana Por volta desse retorno Que foi do caralho Pô, eu comecei a assistir Só depois Que apareceu na Cartoon Network Que foi quando eu voltei Assim a gostar Para a Vale de Cavaleiros Que eu só Eu era meio Bem Bem mal Completamente Manipulada Pelos meus irmãos Mais velhos Aí eles viam Antes de dormir Passava acho que na Tunâmia Na Cartoon Network Tava lá e tal Aí ficou aquela música Eu gostei muito De Cavaleiros Por causa da música De abertura Eu sempre Sentei atraído Por causa da música E aí eu comecei a gostar Por causa da música Da trilha sonora Daquelas paradas orquestradas De violino Aí eu comecei a assistir E tal E depois eu fui baixando Meus irmãos baixaram tudo Pela internet Aí eu assisti Desde o primeiro episódio Da saga de Raios Eu não consegui esperar Para terminar de passar Foi bem? Não pra aí mesmo Ah Cartoon foi muito importante Mas no ano seguinte Em 2004 Voltou pra Band Aí sim Primeira vez a TV aberta Tudo bem que eles cortavam Uma porrada de coisa Porque eles eram muito Filho da puta E mudava toda hora O horário Eles eram muito babacas Mas pelo menos Tinha Cavaleiros na TV Eu lembro que eu ia Antes de ir trabalhar Passava de manhã Teve uma época Que passou muito de manhã E antes de ir trabalhar Eu via Cavaleiros Passava dois episódios Aí eu acordava Via Cavaleiros E ia trabalhar Super feliz Band Kids Ah pode crer Band Kids Band Kids Era bom Eu quando eu vi Na Band O retorno dela Eu não estava ciente Que ia retornar Aí aqui em casa Sempre assistiam Novela Malhação Essas coisas Aí de repente Acabou a parte Aí eles me daram No canal Acho que quem vi Foi minha mãe Ou foi meu irmão Não me recordo bem Ele falou Tá passando Cavaleiros Na Band Eu vou correndo A primeira televisão Que eu vi Coloquei E comecei a assistir O que estivesse assistindo Solamento Não ia ver agora Comecei a assistir O trinho E aí agora Todo dia No mesmo horário Ou dez minutinhos antes Eu colocava E esperava Pra rever novamente E eu sou do tipo De pessoa que assim Posso ver mil vezes E as mil vezes Que eu ver Eu vou vibrar com isso Minha mãe até fala Nossa você tá vendo Cavaleiros de novo Você tá vendo de novo Mãe mas eu gosto O que é que eu posso fazer Eu tô sempre vendo Não tem como você fugir disso Aí eu acompanhei Tudo que passou Até chegar a saga de Hades Novamente Que também passou na Band Só que bem picado Passava um episódio Demorava não sei quanto tempo E um monte de outras coisas Mas acabei vendo Mas como eu já tinha visto Pela internet Aí eu já tava ciente disso Então não fiquei Não fiquei tão irado Por causa disso Porque se eu não tivesse visto Se eu estivesse esperando Da televisão pra ver Eu tinha tido em frente Em 2004 voltou pra Band Eles relançaram também O mangá corrigido Um pouco depois disso Os mangás aqui no Brasil E aí nessa época Já tava A internet já tava Power né Já nem usava Se eu sei o que mais E era MSN Já devia ter fórum pra cacete Já devia ter uma porrada de coisa Na internet rolando E já tinha download Mais tranquilo Então você conseguia ver Os episódios baixados Você tinha os novos diários Você conseguia baixar tudo E tinha legenda E tinha uma porrada de coisa Em 2009 Acho que você vai poder Falar um pouco mais Eu não acompanhei tanto Começou no Brasil A publicação do episódio G Pela Conrad Que é um mangá Completamente novo né É uma série nova Que surgiu Com o embalo dos cavaleiros Conta a história Dos cavaleiros de ouro Mas focado primeiramente No Aioria né E foi muito rejeitada Ou criticada No começo Justamente pelo seu traço Que era muito magricelo Com grandes olhos né Que chamava bastante atenção E no começo Criticaram bastante Mas a história Era bem rica E o detalhe da armadura Com o tempo Foi ganhando Os fãs de Cavaleiros do Zodíaco Que também começaram A curtir Essa nova saga Eu particularmente Eu acompanhei todo Todo o mangá Até onde foi lançado Tudo pela internet E sim E o traço da armadura Era impecável Sabe Você conseguia ver Que ela era Feita de um material resistente Você não chegaria a dizer Que era feita de metal Mas você via A resistência dela Que era algo assim Que era difícil Você ver no clássico E eu gostei bastante Desse feito E as lutas também Eram muito épicas A gente consegue ver Realmente o Máscara da Morte Lutando O Afrodite Cada um deles lutando Com os titãs O Afrodite para Um soco de um gigante Com uma rosa Então Só por isso Você consegue perceber A capacidade Ali E o Máscara da Morte Também lutando Na casa dele Derrota Um dos titãs Imensos Com os poderes Deles ali E Como sempre Nesse foco O Iorio Era o principal Pintava o cabelo De vermelho Porque ele tinha o cabelo Loria Que nem o irmão dele E para não ser chamado De traidor Também Ele pintava de vermelho Uma coisa bem Ridícula A gente vai falar Sobre o episódio G Mais pra frente No episódio específico dele Em 2005 Lançou o filme Prólogo do céu Que aí sim Já era a continuação De rádios Você viu no cinema? Sortudo do caramba Vi no cinema Estava trabalhando Estava trabalhando No programa Do governo Do jovem aprendiz Cheguei mais cedo E falei pra eles assim Vocês podem me liberar Pra me sair mais cedo? Pra que você quer? É porque eu preciso Resolver uns assuntos Fora E precisaria sair mais cedo Não Tudo bem Pode sair Aí foi eu E um conhecido meu Que também trabalhava lá Nós dois foi No cinema E o filme já tinha começado Tinha uns 10 minutos Aí eu falei Moço Você quer saber? Eu tô aqui Não quero nem saber Eu vou entrar Paguei e entrei Na hora que a gente entrou Tava na cena Que o O Chum Tá preso Pela corrente E vem o O Anjo Celestial E para em cima dela Foi bem naquele momento Aí eu falei Cara Vamos ter que começar A assistir daqui E depois a gente volta Ou pega esse momento Depois E a gente assistiu Tudo dentro do cinema E o cinema Não tava cheio Infelizmente Não fez tanto sucesso Pelo menos pra cá E você Samy? Você chegou a ver o cinema? Pô Nem cheguei a ver Porque eu não tinha Poder de escolha Aqui em casa Eu era a única Que tava viciada Em Cavaleiros Então Tive que mais uma vez Me render Eu pirataria A assistir em casa Isso aqui é um trauma Eu perdi o filme do Abel Que eu falei pra vocês Eu fui ver Minha Manoquinha Porque eu não consegui E perdi o Pro Lugo do Céu Porque eu tava namorando Ó que zica Aí eu cheguei no cinema Vi o cartaz Falei Caralho É agora Vamos comprar Tava vendo a minha namorada Vamos comprar Cacete E aí ela Não Vamos ver outra coisa Nada a ver isso aí Aí eu falei Puta Então tá Então não vamos ver Eu vou ver outro dia E não vi outro dia E aí perdi de ver de novo O filme do Cavaleiros Na porcaria do cinema E aí O próximo que vai rolar agora Eu não vou perder Mas nem fudendo Pode acabar o mundo Que eu vou ver essa porcaria no cinema Eu já tô programando já Já tô programando Eu também Eu vou comprar E aí em 2007 Começou pela JBC Porque acho que a Conrad Deu uma falida E aí JBC começou a lançar O Lost Canvas Aqui no Brasil Que eu também não comecei a comprar A gente já parava de comprar tudo Que já tava numa outra fase De aquisições Mesmo gostando de Cavaleiros Eu não gostava muito De Episódio G Também não gostava muito De Lost Canvas Então deixei passar Até porque a JBC Depois começou a lançar O Next Dimension Que esse sim Eu tô afim de comprar E também começou a relançar A série original Que era lançada pela Conrad Como a Conrad faliu Enfim Eles devem ter pego os direitos E relançaram isso Aqui no Rio de Janeiro Não foi um grande hype Esse Os mangás Os mangás de Cavaleiros Tinha muito de Naruto Dragon Ball Que me deu raiva E eu também me perdia Na ordem do mangá E ficava orgulhada Porque eu achava Que o enredo do mangá Tinha mais furos Que o de anime E na verdade é o contrário É um anime Que tem mais furos Que o de mangá O de mangá É bem mais Desenrolado a história E tal Aí uma coisa bem bacana No passado Se não me engano Dublar um Omega Que vai ser lançado Só em mídia DVD Esse tipo de coisa Infelizmente Já foi Já foi Mas não vai ser Para a TV Ainda não tem Nenhuma previsão Não 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 seria haver Nenhuma notícia Em relação a isso Provavelmente Se rolar Vai ser na Carton É porque ali É onde os desenhos Ganham a gama Aí vai chamar O Omega de desenho E vai lançar lá Porque ele tem Aquele traço Bastante infantil E o pessoal Vai gostar É Até porque Desenho na TV aberta É raro você encontrar Não tem passado Muita coisa Nem o desencanto Até porque A criança de hoje em dia Veio na internet mesmo Bota no YouTube E vê A gente tem No Netflix Quem é assinante Pode ver o Lost Canvas As duas temporadas Que é o que tem Se não me engano Não fizeram as outras No original E do lado E esse ano Lançaram Toda a saga de rádios Que foi muito foda Com o original E com a dublagem Tem alguns probleminhas Ali de imagem E tal Mas puto Achei do caralho Ter lançado no Netflix Não vejo a hora De que lançarem o original E aí eu vou ficar maluco Não vou sair nunca mais No Netflix Mas E esse ano A grande novidade É Esse lançamento De Sensei Legend of Century Que vai calhar Justamente no mês Dos 20 anos Vai estrear agora No dia 11 de setembro Já pré-estreou Foi proposital Cara Caiu esse mês Foi proposital É Os caras não são bobo Então mesmo Se você parar Para notar Todas as notícias Estavam rodando Em um mistério Tão grande Em relação a isso E tal Que eu já imaginava Que eles iriam usar Uma data bem assim Mesmo Para mostrar isso Falar assim Cara Se você pensa Que Cavaleiros Morreu Você está enganado Se prepara Que muita coisa Ainda vai vir Tanto é que os cartazes Só mostravam a silhueta Do Seiya E te deixavam louco Para saber Que diacho Eles estavam aprontando Nem eu particularmente Ficar randou É E pelo que eu estou vendo Pelo menos A galera tem entrado Muito nessa questão Porque por exemplo Essa semana aqui em São Paulo Não sei se vocês viram Mas a Play Art Está exibindo vários episódios No cinema dela E está lotando A galera está indo Muito em massa A Cavazodíaco O.com.br está fazendo Uma cobertura super bacana Sobre isso A pré-estreia Foi super foda Você mostrou Aquele vídeo super bacana Com os dubladores E tal Então acho que a estreia Vai ser super bacana Eu preciso comprar A porra do meu ingresso Logo Para não perder Porque se eu perder Vai ser ridículo Perder o terceiro filme No cinema Os Cavaleiros E é isso aí cara 20 anos de Cavaleiros Desse pode 20 anos Exatamente 20 anos Só no Brasil Porque lá fora faz mais Faz uns 28, 29 anos E já passava antes Na França Já passava antes Se eu não me engano Na Itália Mas Cavaleiros Foi uma explosão Muito absurda Comparado com Tudo que aconteceu antes E o que aconteceu depois Foi realmente Como aquele web documentário Que eu mencionei no começo Foi realmente Um divisor de águas Para desenho japonês No Brasil Foi onde realmente Começou a trazer Tudo que era possível Para trazer Veio logo depois De Cavaleiros Antes você tinha Algumas coisas Você tinha Akira Você tinha Zillion Você tinha umas coisas Mega hipster Mas foi Cavaleiros mesmo Que destruiu E explodiu A animação japonesa Para os brasileiros E é mega importante Fazer 20 anos Da forma como está fazendo Saindo coisa nova Com essa puta estreia De cinema Com todo mundo empolgado Então de repente Sei lá o que vai acontecer Nesses próximos 20 anos Será que daqui 20 anos Ainda vai ter Comemoração de 40 anos De Cavaleiros no Brasil Provavelmente Pelo que eu vi No Cabeza Zodíacos Houve uma sondagem De alguns produtores Em relação A uma possível animação Do Next Dimension Ah do caralho Aí Um traço do Mitch Himeno Com o Xingo O Xingo não Que o Xingo já faleceu Infelizmente É mas tem cara Que consegue reproduzir Os assistentes dele Que trabalhavam com ele Tem um traço Bem próximo ao dele Não é a mesma coisa Mas é muito semelhante Para encerrar Resume aí Uel O que são 20 anos De Cavaleiros do Dia Na TV Ou no Brasil O que vai ter daqui Imagina daqui 20 anos O que vai lançar daqui 20 anos Cara Para ser bem sincero Com você 20 anos De Cavaleiros Para mim É um arco Impressionante Em questão de Antigos fãs Novos fãs Apesar de alguns novos Não conhecerem Talvez A essência real Do anime Mas gostarem Isso por si só Já movimenta E gira muita coisa Tanto dinheiro Quanto motivação Para fazer algo novo Mas os fãs mesmo Daquela época Hoje adultos Passam para os seus filhos Esse anime Então assim É algo que Vai por geração Apesar de não ter muito sangue Ele continha uma essência Que os animes Hoje se perderam Sabe Tipo Ali você vê Determinação Força de vontade Superar suas dificuldades Que a amizade Deve ser preservada Que você não precisa Ter laços sanguíneos Para valorizar uma pessoa Que não é só a sua família Mas aqueles que você Considera importantes Para você Lutar e dar a vida Por isso Não é algo ruim Então assim Eu acho que São características Que vale a pena Ser passada adiante Fora a mitologia Que não se perde E não morre com o tempo Apesar de ser bastante antiga E acredito que daqui 20 anos Se Deus quiser Vai ter umas continuações Eu particularmente Eu já pensei Assim De acontecer Dos filhos Deles Se tornarem cavaleiros Mas já aconteceu Cara Não O Shiryu O Shiryu Não conta Cara Porque Aquele do Ômega Foi muito Sem noção E o que eu estava falando Era de todos Sabe Todos os cavaleiros Mesmo Tipo Pelo menos Os cinco de bronze Cada um deles Tivesse um filho E eles Entrassem Nesse meio De luta Mesmo Não por uma obrigação Mas por eles acharem Que precisaria Seguir os passos Dos pais deles Que provaram Que pode fazer a diferença Uma pessoa sozinha Ou um mortal No caso Eu acredito Que deveria acontecer Algo assim Ou Pelo menos Um remake Daquele da Panchico Fazer Aquele tratamento Na imagem Se fosse a saga de Hades Ah menina Aquilo ali ia ficar Granfinho demais Isso ia ser legal Que nem fizeram Com o Dragon Ball Z Cai né É apesar que O Dragon Ball Z Cai Eles Além de ter cortado Muita coisa Eles tiraram O pouco sangue Que tinha Eles tiraram Mas Dragon Ball É PG-13 Pra criança É com certeza Cavaleiros Você não tem como Refazer e tirar o sangue Você não tem nem 20 anos É verdade Como é que vai ser Daqui 20 anos O que você imagina E desde Quantos anos você tem Me fala sério Pô Fazer 18 ainda 18 Cara Não tem nem Cavaleiros é mais oitinho Que você Tá saindo das fraldas agora Não acredito É a nova geração É a nova geração Ômega Não Pô Ômega Creio Pô Mas foi bem que o Will Disse Tipo Além de ser algo Nostálgico Que meio que cresceu Junto com todo mundo Que assistia Ele passou muito valor Também pras pessoas Verdade Dessa coisa de amizade Dessa coisa de amizade De prioridade mesmo Dos amigos De você Você lutar Porque é importante Pra você Ainda mais nós Que levamos tão a sério Essa coisa de gostar De Cavaleiros do Odíaco De amar mesmo De levar isso Pra internet Pro fórum De interpretar Isso também nos Levou a conhecer Outras pessoas Que compartilharam Essas Meio que essas Vivências Esses aprendizados Dentro Da série E eu acho que As coisas boas Assim você não se perde Tão fácil Entendeu Vai durar 20, 40 anos Assim Fácil É verdade É bem isso mesmo Quando a coisa é boa A coisa dura Se ela não fosse boa Ela não durava E tem toda razão A gente leva super a sério A gente leva muito sério O negócio Porque a gente gosta muito E a gente cresceu com isso Como vocês falaram Os valores que Cavaleiros Bem ou mal Acabam ensinando São do caralho Eu queria que meu filho Crescesse lendo Cavaleiros E vendo Cavaleiros Essa coisa de amizade De se dedicar E tal São coisas Que não fazem mal A ninguém São super bobinhos Super fofuchinhos Ai meu Deus Vou vomitar Mas é super bacana Que seja feito isso Pra crianças De 7 a 8 anos Que é uma coisa Legal De se ter Pra que ela aprenda E tal E é legal que Mesmo que tenha Cheio de sangue E tudo mais Não foi a violência Que ficou pra gente A gente não ficou Seres humanos violentos A gente no máximo Ficou seres humanos Mais tontos Sei lá Que gosta de ler Que gosta de escrever Gosta de imaginar Gosta de mitologia Mas ninguém sai dando porrada Aí você não vê Notícia do tipo Ah fã de Cavaleiros Dizodíaco Mata com meteoro Sei lá Seus amigos Não vê esse tipo de notícia Então é como você falou Daqui 20 anos Eu espero que Seja fazendo aqui Algum outro tipo de programa Pra comemorar os 40 anos Com os cavalos futuristas Sabe umas coisas meio No futuro Eu queria muito ver Porque assim Teoricamente Os santos Eles vão passar pelo tempo Até sei lá quando Eu queria ver Realmente saber Como é que resolveriam Um ambiente futurista Aliando ainda Uma mitologia grega Que é super Antiguidade Com esses santos E enfim Novos deuses Que apareçam Então Quem sabe Daqui 20 anos Que eles vão inventar Cara Eu já conseguiria Pensar em alguma coisa Eu sou meio louco Com os cavaleiros Eu pensaria assim Algo futurista Eles não lutariam mais Contra os deuses Tanto é que A Atena seria Ela não seria mais Uma deusa Sabe Como reencargação Ela seria mais Como se diz Uma índole Vamos supor assim A gente segue Os princípios Que a Atena deixou Para a gente Então tipo assim A gente tem que Honrar e preservar isso Então tipo Eles lutariam com o mal O mal Num genérico Sabe Assim Eles não seriam Como falasse assim Não Vai vir um deus aqui A Atena tem que surgir E os cavaleiros também Não Os cavaleiros existiriam Eles usariam A Atena como Uma inspiração E teriam Um mestre No caso Um grande mestre Ou alguma coisa E falaria para eles Vocês precisam Vencer o mal Que está assolando A cidade tal Eu acho que seria legal Aí eles usariam Aquelas motinhas Espaciais Ou esquiste voador Ok Eu espero que não Sinceramente Vamos fazer assim Então daqui 20 anos A gente se encontra E a gente comenta Fechou? Se não tiver velho em caduca A gente fala Porra em 20 anos Se você virar um velho em caduca Em 20 anos Você está de sacanagem Você já começa a se exercitar Começa a comer coisa saudável Nossa Faz 20 anos Com que eu já tenho 25 Vou estar velho já Porra 45 anos Ele o caduca Que porra é essa? Nossa O mundo hoje Te consome de tal jeito Que dos 40 Você já está só o caco Daqui 20 anos Essa mina vai estar linda Provavelmente Ela vai estar Uma coroa enxuta Olha Obrigada Falou o mestre ancião Pois é Para ele 20 anos vai passar Tipo 50 Ele vai estar o mestre ancião Na Cachoeira de Rosana Verdade Faz parte Beleza galera Vamos lá Falou Eu vejo vocês no fórum Você não Tá Tchau Inclusive tem uma notícia Muito curiosa Que outro dia eu estava falando Com o Dracon No Twitter Que nessa época Do CD dos Cavaleiros Teve uma turma De nove crianças De Pernambuco Que fugiram de casa Para ser Cavaleiro dos Odeanos Conseguiram? Não Não consegui